Minha irmã, Carminha, compra um botão desse pra mim. Agora? Isso é agora, né, Carminha? Porque eu preciso terminar de pregar. Pra você. Poxa, Carminha, meu, eu tô pregando botão. Tá pregando como, se não tem botão? Vai então. Vá comprando que eu vou adentrando a janta, vá. Quem faz sopa hoje é a Tereza. Mas Tereza tá na rua. Que a pouco chega. E se atrasar? Nunca atrasa, Madalena. Que a pouco ela chega e faz a sopa. Você não vai comprar o botão, não? Pó, não. Então deixe. Quando Tereza chegar, eu peço pra ela. Esse vestido aqui, ela também nem usava muito. Qualquer coisa também, depois você vai ou ela vai. Ou você vai... É, pois é. Me dê cá esse negócio, Madalena. Oxe, pra quê? Pra eu comprar o seu botão, ué. Ah, agora você já vai. Agora eu vou. Me dê. Você não acha desse? Comprei cinco do azul, liso. Liso, menina. Não, não. Não, não. Não, amor de Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que tu não foi lá ver, Madalena? Tem como, não. Como assim não tem como? Eu caio. Caio como? Caí, não é? Oxe. Só sei que é assim. Isso é duem, essa, mué? Não é não. É preferência. Tu nunca sai da casa. Me deixe, Carminha. Mas, mas isso é coisa de se buscar um tratamento. Não tem tratamento nenhum. Eu não consigo sair, eu não saí pronto. Mas nada tem, Madalena. Me deixe, Carminha. E vai ficar sem sair? Shhh, eu sinto falta. Mas, para ver o mundo. Eu vejo da janela. Eu não vejo da janela. Ah, e o mundo é só ao redor dessa casa, Madalena. Não perdi nada, meu amor. Mas, Madalena, tem tanta terra, tanta terra que tu nunca vai andar. Ah, e você, Carminha? Você vai? Você vai andar tudo que essa terra que tem aí no mundo? Vai? Isso aí não, Madalena. No meu caminho, quem sabe é Deus. Shhh. Você já tentou sair? Já. E teve o quê? Eu caí. Ficou tonto, caiu, foi? É, foi, foi. Fiquei tonto e desmaí. Pronto. Ih, não tinha ninguém com você, não? Não tinha ninguém, não. Madalena. Vem comigo, Madalena. Eu te seguro, minha irmã. A gente vai até ali no quintal, Madalena. Vamos, eu te seguro. Eu não vou. Mas eu te seguro que tu não vai cair, Madalena. Carminha, me deixa que eu não vou. A gente chega no quintal. Daqui a pouco chega na rua. Daqui a pouco tu tá na feira, Madalena. Vamos, Madalena. Carminha. Vamos, Madalena. Essa é uma cerca que eu não quero pular. Deixa como tá. Se eu fosse você... Se eu fosse você, é a sentença do cão. Você nem gosta de nunca sair de casa. Te contar, viu? E o que, cara? Se tu não fosse minha irmã, eu ia dizer que isso daí é que exercício de gente doida. Eu não sou doida. Ah, esqueci a doida da casa Tereza, né? Tereza que tá parecendo uma maluca mesmo, tradicional. E você, Madalena? Que esse negócio de nunca sair de casa tá parecendo o que, Madalena? Carminha! Eu não vou ter mais essa conversa, entendeu? Chega! Então, vamos combinar uma coisa. Cada um tem sua cerca e eu não tenho irmão doido. Porque se for pra ter uma, eu prefiro ter logo as duas de uma vez. Então, vamos combinar aqui dentro da casa. Ninguém é doido. É a culpa. É a culpa. E agora me deixa. Agora eu deixo. Deixo, sim. E aí, moço? Como é que foi? Nada ainda. Amanhã? Vou feio, Deus. Eu vou lá dentro, tá?